DJ Padre É dessa dança que meu oi balança e o palpão de fora vem para brincar As barrancas de berras caídas faz barrigo o nosso rio-mar Amazonas, mil da minha vida, imagem tão linda que meu Deus criou Fez o céu, a mata e a terra, uniu os caboclos, construiu o amor Fez o céu, a mata e a terra, uniu os caboclos, construiu o amor Bate forte o tambor, eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É dessa dança que meu oi balança e o palpão de fora vem para brincar É dessa dança que meu oi balança e o palpão de fora vem para brincar Bate forte o tambor, eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É dessa dança que meu oi balança e o palpão de fora vem para brincar É dessa dança que meu oi balança e o palpão de fora vem para brincar As barrancas de terras caídas faz barrigo o nosso rio-mar As barrancas de terras caídas faz barrigo o nosso rio-mar Amazonas, rio da minha vida, a imagem domina que meu Deus criou Fez o céu, a mata e a terra, uniu os caboclos, construiu o amor Bate forte o tambor, eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Essa é a mistura do Brasil com o Egito, tem que deixar-me pra dançar bonito Essa é a mistura do Brasil com o Egito, tem que deixar-me pra dançar bonito Quem vem de fora vem chegando agora, fecha a barriguinha, sem vergonha e entre Balança o corpo, meu bem não demora, que chegou a hora da dança do ventre Olha o Alibabá aí, ó Alibabá Alibabá O Calipa tá de olho no decote dela, tá de olho no piquinho do pentinho dela Tá de olho na marquinha da calcinha dela, tá de olho no balanço das cadeiras dela Alibabá Vamos lá moçada Alibabá O Calipa tá de olho no decote dela, tá de olho no piquinho do pentinho dela Tá de olho na marquinha da calcinha dela, tá de olho no balanço das cadeiras dela Rala ralando o tchan comigo Rala ralando o tchan Rala ralando o tchan Rala mãe Rala ralando o tchan Rala ralando o tchan Dança A dança na mãozinha E no final vai dar uma rodadinha Dança A dança na mãozinha E no final vai dar uma rodadinha Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a dança vai começar Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a dança vai começar Rala ralando o tchan Dança A dança na mãozinha E no final vai dar uma rodadinha Dança A dança na mãozinha E no final vai dar uma rodadinha Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a dança vai começar Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a dança vai começar Fui Todo mundo Olha a mãozinha Todo mundo Vocês entenderam? Aumenta esse samba duro Música Um pouquinho mais rápido Samba Um pouquinho mais rápido Reve samba DJ Patrick Vou te pegar Essa é a galera da bião Se liga agora nessa nova onda Somos piratas, joga e da marcação Fora a verdade Cumprindo a dada entre o meu capitão Capitão Chaca vem dançando com a galera Nessa aventura que é pura emoção Olha a onda Onda, onda Onda, onda Vai se molhar, vai se banhar Vai sacudir, vai abalar Molhou o teu postinho Molhou a barriguinha Molhou o seu pezinho Molhou pra do copinho Deixa eu te chugá Molhou o teu gostinho Molhou a barriguinha Molhou o seu pezinho Colocou todo o copinho desde que eu fui chugado Balança pra lá, balança pra cá Sacudiu, tremeu, é me separar Balança pra lá, balança pra cá Sacudiu, tremeu, é me separar O capitão andou O maru disse, senhor E o capitão andou O maru disse, senhor E o capitão andou O maru disse, senhor Andou na planta Cuidado, o bar vai te pegar Andou na prancha Cuidado, o bar não vai te pegar Andou na prancha Cuidado, o bar não vai te pegar Andou na prancha Cuidado, o bar não vai te pegar Onda, onda, olha a onda 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 Vou te pegar Eu sei a galera do avião Se ligue agora nessa nova onda Somos pilatas, o bebê é vacação Vou navegar, cumprindo as ordens do meu capitão Capitão, já acabei dançando com a galera Nessa aventura que é por emoção Olha a onda! Onda, onda, olha a onda 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 Vai te molhar, vai te banhar, vai sacudir, vai abalar Vai te molhar, vai te banhar, vai sacudir, vai abalar Molhou o seu rostinho Molhou a barriguinha Molhou o seu pezinho Molhou todo o copinho, deixa que eu vou te chugar Molhou o seu rostinho Molhou a barriguinha Molhou o seu pezinho Molhou todo o copinho, deixa que eu vou te chugar Balança pra lá, balança pra cá Sacudiu, tremeu, é, me separa Balança pra lá, balança pra cá Sacudiu, tremeu, é, me separa Capitão, mano Andou na prancha, cuidado do bar não vai te pegar No samba ela me disse que rala, no samba eu já vi ela quebrar No samba ela gostou do rala-rala, viu a boca da garrafa, não entrou e foi ralar No samba ela gostou do rala-rala, me trocou pela garrafa, não entrou e foi ralar Vai ralando na boquinha da garrafa, é na boca da garrafa Vai descendo na boquinha da garrafa, é na boca da garrafa Desce mais, desce mais um pouquinho, desce mais, desce devagarinho Vai saindo da boquinha da garrafa, é na boca da garrafa Vai subindo na boquinha da garrafa, é na boca da garrafa Sobe mais, sobe mais um pouquinho, sobe mais, sobe devagarinho Sobe mais, sobe mais um pouquinho, sobe mais, sobe devagarinho É, ela gostou do rala-rala e no embalo do samba, ela só pensa em ralar Ela gostou do rala-rala, viu a boca da garrafa, não ventou e foi ralar Sim, ela gostou do rala-rala e no imbalo do samba ela só pensa em ralar Ela gostou do rala-rala, viu a boca da garrafa, não ventou e foi ralar Pois é, malandragem, 19 não é 20, conversa de malandro não faz curva Diz que tem, que o povo vem, isso é companhia do pagode No samba ela me diz que rala, no samba eu já vi ela quebrar No samba ela me diz que rala-rebenta, no samba eu já vi ela quebrar No samba ela gostou do rala-rala, viu a boca da garrafa, não ventou e foi ralar No samba ela gostou do rala-rala, me trocou pela garrafa, não ventou e foi ralar Vai ralando na boquinha da garrafa, é na boca da garrafa Vai descendo na boquinha, desce, tem que andar nada, é na boca da garrafa Desce mais, desce mais um pouquinho, desce mais, desce devagar Desce mais, desce mais um pouquinho, desce mais, desce devagarinho Vai saindo da boquinha da garrafa, sai lourinha danadinha É na boca da garrafa, vai subindo na boquinha da garrafa É na boca da garrafa Sobe mais, sobe mais um pouquinho, sobe mais, sobe devagarinho Sobe mais, sobe mais um pouquinho, sobe mais, sobe devagarinho É, ela gostou do rala-rala e no embalo do samba ela só pensa em ralar Ela gostou do rala-rala, viu a boca da garrafa, não ventou e foi ralar Sim, ela gostou do rala-rala e no embalo do samba ela só pensa em ralar Ela gostou do rala-rala, viu a boca da garrafa, não ventou e foi ralar Vai ralando na boquinha da garrafa É na boca da garrafa Sobe e desce na boquinha da garrafa Vai, delicioso É na boca da garrafa Tio! DJ Padre Dança da maribela Dança da maribela Dança da maribela Dança da maribela Eu fui perguntar pra ela, meu amor Meu amor Se a dança da maribela ela tocou Eu fui perguntar pra ela, meu amor Meu amor Se a dança da maribela ela tocou Sendo que aqui tá quente, tá frio, muito quente Tá frio, aqui tá quente, tá frio, muito quente Tá frio Pega no dedinho dela Pega no joelho dela Pega na coxinha dela Sobe mais um pouquinho Pega no rastinho dela Pega no peitinho dela Pega no bequinho dela Desce devagarinho Dança da maribela Dança da maribela Eu fui perguntar pra ela, meu amor Se a dança da maribela ela tocou Eu fui perguntar pra ela, meu amor Se a dança da maribela ela tocou Sendo que aqui tá quente, tá frio, muito quente Tá frio, aqui tá quente, tá frio, muito quente Pega no dedinho dela Pega no joelho dela Pega na coxinha dela Pega no peitinho dela Pega no peitinho dela Pega no bequinho dela Desce devagarinho Dança da maribela Dança da maribela Dança da maribela A Tia Bahia Dança da maribela A Tia Bahia é com vocês na dança da maribela A Tia Bahia é com vocês na dança da maribela Aqui tá quente, tá frio, muito quente, tá frio Pega no dedinho dela, pega no joelho dela Pega na coxinha dela, só que mais um pouquinho Pega no rostinho dela, pega no peitinho dela Pega no piquinho dela, desce de margarinho Dança na manibela 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 DJ Patrick Vem magalenha rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem magalenha rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem magalenha rojão Vem magalenha rojão Traz a senha pro fogão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de coió Vem fazer a maçã Vem fazer a maçã Naquele tempo que vivia Lá na roça Com uma filha na barriga E outra filha pra criar Calango Lando no calango Da frentinha Tô cantando essa fudinha Pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia Lá na roça Com uma filha na barriga E outra filha pra criar Calando Lando no calango Da frentinha Tô cantando essa fudinha Pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia Lá na roça Com uma filha na barriga E outra filha pra criar Hey! Vem, marca a lenha, rojão Traz a senha pro furtão ET, decoração Hoje é um dia de sol Vem, marca a lenha, rojão Traz a senha pro furtão ET, decoração Hoje é um dia de sol Alegria de sol, meu dever de verão ET, decoração Música 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 DJ Patrick DJ Patrick Música 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 Bebê, você sabe o valor do que meia Você tem a mão galejada Você sabe fazer feijoada Vem Maria nega bebê Vem Maria toca de beijo Vem Maria quero você Vem Maria para a Bahia Vem Maria caipirinha Vem Maria para a alegria Vem Maria para a feijoada Vem Maria dança molhada Vem Maria caipirinha Vem Maria caipirinha Vem Maria caipirinha Samba da Bahia Samba da Bahia Samba da Bahia